Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, se não tiver, que Jesus abençoe sua vida para que fique tudo bem. Deixa eu já te pedir, deixa like no vídeo, compartilha, se inscreve no canal, tá bom? Deixa eu te falar, o meu vídeo hoje vai ser diferente, hoje eu tô aqui na loja, vou mostrar uma tarde mais ou menos da minha rotina, um pouquinho, só que eu consegui gravar para vocês, e o que eu tô fazendo? Tô gravando, tô fazendo kits, presentes já para venda de Natal. Para quem não me conhece, eu tenho uma lojazinha de cosméticos e variedades, e fim de ano a gente vende mais, e para vender mais eu tenho que produzir mais, para deixar tudo bem organizadinho. Tá bom pessoal? E eu espero que você goste, eu vou mostrar para vocês mais ou menos, e dizer que eu dei uma sumidinha no canal, porque... Agora a gente não tem muito barulho na roda, ignore, muito barulho na roda. Dei uma sumidinha por conta disso, eu ando muito ocupada, né? Bastante coisa para fazer, e eu resolvi compartilhar coisas aqui do meu trabalho, né? Meu outro trabalho. Quem sabe vocês até se interessem em trabalhar com vendas, que é uma coisa que eu gosto muito. Deixa eu pegar o produto aqui, que eu vou precisar para colocar aqui. Então pessoal, é isso, né? Dando uma satisfação que eu dei uma sumida do canal. Não é que eu desisti do canal, deixa eu colocar aqui que é onde está melhor. Não desisti do canal, tenho gostado de compartilhar as experiências com vocês, mas não tem dado tempo de eu gravar vídeos. A minha casa vai ficar em segundo plano por enquanto, a decoração dela. Eu ainda não vou poder continuar decorando por conta disso, que eu vou ficar focada nas vendas de fim de ano, tá? Então, se assim que eu puder, eu vou estar compartilhando aqui com vocês, interagindo. Não vou abandonar esse canal não, tá? O nosso canal. Por favor, pessoal, dê dicas de vídeo aí para mim, tá? Para eu gravar para vocês. Sim, pessoal, mostrando aqui. É isso aqui que eu estou fazendo. Esse lado aqui está maior bagunça, porque eu estou organizando esses kits aqui, né? Dentro dessa cestinha. É só alguns, porque eu vou montar vários. E os primeiros vão ser esses. É assim que eu estou fazendo. Já tem vários aqui. Aqui. Deixa eu pôr para cá. E aqui eu vou embalar dentro dessa colazinha transparente, fazer um lindo laço. E colocar. Aqui está um monte de caixa que chegou, ainda não consegui organizar. Vou ver se eu organizo. Eu acho que hoje não vai dar tempo. Mais caixa ali para organizar esse produto. E vou fazer um tour básico como que está antes do Natal. Das vendas de fim de ano. Que eu não vendo só no Natal. Eu vendo muito para amigo secreto. Aqui é os produtos que eu separei para fazer kit. Que é desses aí que eu estou montando. Então, está mais ou menos assim. Esse lado aqui. Graças a Deus, a gente tem bastante coisa. Eu não vou investir muito para o fim de ano. A gente vai vender mais. É produto mesmo. E é isso que eu estou fazendo. Aqui está meu computador. Que eu estou fazendo um curso também. Pessoal, deixa eu falar. Esse curso está tomando bastante meu tempo. E por isso também eu estou bastante sem tempo mesmo. Então, o canal gosta muito de gravar. Eu já falei para vocês. De compartilhar as experiências. Mas tem que ser tudo com cautela. Tá bom, pessoal? Eu agradeço muito a Deus. Porque minha vida hoje é boa. É claro que eu trabalho bastante. Aqui está a xicrazinha de time. Que eu pedi para montar. Eu vou montar com produtinhos aqui dentro. E colocar. Mas eu já vendi quase todas assim mesmo. Sem. Só assim mesmo. Nem vai dar para fazer kit. Esse lado está assim. Lá a caixa que eu vou arrumar. Aqui a tinta. Aqui está. Os lábios de sandália, brinquedos. E eu vou ver o que eu vou conseguir arrumar para o Natal. Para ficar bem. Está assim. Tá bom? E assim que eu terminar. Aqui é o balcãozinho de atendimento. Ele está o ventilador. O fundo. Esse lado aqui. É produtos de criança. Antigo. Esse lado aqui. É os sabonetes. E aqui eu coloco os presentes. Está bem. Bem. Como é que eu digo? Bem desfalcado de presente. Mas eu vou estar. Repondo. Porque eu estou fazendo dia que eu não faço kit. Mas. Mas então eu vou estar repondo. Né? Está assim. Lá esse musidratante. E. Está assim pessoal. Esse lado aqui eu coloquei mais. Mil desazinhas. Essa garrafinha também. Eu vou fazer alguns kits com elas. Aqui tem parte de bacia. Brinquedo. E eu estou colocando. Produto. Quadrinhos. Sabonetezinhos. A gente tem que ir inventando. Tá bom pessoal? E eu quis compartilhar com vocês. E. Para o meu canal não ficar sem vídeo. Tá? E. Espero que vocês gostem. E é assim que está sendo as minhas tardes. Conforme foi. Eu vou mostrando para vocês. Tá bom?